Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A01 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,7 cm de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A01 tem tela infinita de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do S9, temos o display infinito de 5,8 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A01, vem somente a câmera principal dupla, de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A01 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o S9 vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000, o A01 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S9 conta também com bateria 3000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do S9 são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus